e saber o que que era dá só uma olhadinha do que eu tô falando é gostoso não é maravilhoso é uma verdade o filhote de rato é um nano rato não acredito que eu comi uma pereira na verdade foi realmente os fãs que pediram quando for ele coloca a gente quer ver se ele for a sentir um crocante estava bom mas maravilhosa você não vai mais gostar de mim o que que é barata essa aqui é a matilda meu deus quer pegar vai manda a bala aqui estamos com parte da tribo tatuio e temos aqui a chefe andréa pimentel vocês já se conhecem não então aqui a chefe andréa pimentel ela oferece essas esses pratos aí que vocês acabaram de ver né e aqui meu deus do céu nossa essa gigante olha ela gosta a larva mochiva aqui nós temos a formiga torrada maira como chama essa formiga manivara manivara aqui que peixe é esse esse daqui é o pacu pacu é pacu e esse peixe e esse peixe é beiju de goma beiju de goma tem um mingau de abacaxi e a quinhampira que que é quinhampira quinhampira é um caldo de peixe com bastante pimenta que de a quer dizer é peixe e pirá pimenta perfeito bom gente como vocês podem ver tem duas coisas aqui que eu vou me deliciar tranquilamente que é o mingau de abacaxi e beiju de goma aí eu o abacaxi também não e você não quer uma menina aqui ó você vai comer a larva isso agora não está feliz andréia conta pra gente porque eu vejo olha faz 10 anos que eu vi o casick via esposa deles estão iguais eles se mantém com uma pele maravilhosa um corpo incrível e eles comem muita proteína, eles comem, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um banquete lá da aldeia, não é? Agora, por que é que essas pessoas mantêm essa pele tão linda, esse viço, esse músculo, tem porquê na alimentação? Sim, claro, porque, em primeiro lugar, tô super emocionada, obrigada Eliana por fazer parte, porque eu sou super fã, sigo muito, até trouxe uma baratinha de lembrança pra ela poder levar, porque ela me trouxe essa larva, então tô muito emocionada, tô muito feliz. Eu tô feliz também, porque assim, todo mundo me critica, e todo mundo fala ela que é fofinha, ela come a larva fofinha, ela é linda, e eu todo mundo critica, gente, então olha aqui, hoje pra vocês verem o que eu sou do amor, sou da paz, vou falar bem dos insetos, como você me perguntou, por que que é bom? Porque o inseto ele tem uma proteína melhor, zero gordura, tem cálcio, zinco e também muita fibra, então no lugar de você comer uma fruta, junto com a proteína, a proteína normal que a gente come hoje em dia, você pode comer um inseto que tem uma proteína maior, a gente absorve melhor essa proteína, tem mais conteúdo de proteína, tipo, quatro libélulas é um pedacinho de filé mignon, é um medalhão de filé mignon, então você além de comer a proteína, você também come fibras pra depois poder ir muito bem no banheiro, por isso que eles são lindos, assim, ó, porque tem o sistema digestivo, tem o sistema da proteína, todos maravilhosos. E tem uma alimentação aqui muito mais sustentável, né? Sim, a entomofagia, que a gente chama o estudo dos insetos, graças a Deus começou realmente aqui no Brasil com eles, né? E a gente tem visto no estudo que a entomofagia é um forte movimento, uma alimentação sustentável, porque ela reduz o consumo de recursos naturais, de terra, de água, e também uma fonte de alternativa de, de repente, de economia, pra quem não tem grandes extensões territoriais pra criar um boi, ou criar leite, ou ter leite, ou ter, de repente, uma suína cultura. Ela pode, no espaço pequeno, criar os insetos e ter uma renda familiar mais acessível. Aliás, eu quero mostrar a Mayra nas redes sociais, ela ficou muito famosa, ela tem milhões de seguidores, ela tem milhões de likes, né? As pessoas realmente gostam, porque, entre outras coisas, ela também mostra a entomofagia de uma maneira muito natural, que é a vida deles lá, e que a gente vem trazendo no nosso programa com muito sucesso. Ah, Mayra, quer dizer que lá, então, você não come a cabeça do bichinho? Sim, a gente não come, só o corpo. É porque tem uma história, né? Que é... Que ela, ela tinha uma outra cabeça, que era dela mesmo, mas só que tinha outra largata, né? Como a gente come essa, a largata também queria ser comida. Então, ela foi conversar com a Mochiva, e ela disse que também, que pelo menos, queriam que comece uma parte do corpo dela. Então, ela disse que podia fazer uma troca pra fazer, pra ter essa experiência. Então, a Mochiva acreditou nela, e eles trocaram de cabeça. Então, a larva Mochiva, ela ficou com a cabeça da largata, e a cabeça da Mochiva ficou na largata. Então, por isso que a gente não come a cabeça da Mochiva. Essa é uma crença de vocês. E a chefe diz que não come a cabeça, por qual motivo? Na entomofagia, dentro dos insetos, as cabeças são mais amargas. Então, a gente acaba tirando, pra que as pessoas que forem comer e degustarem, elas não têm esse amargor, ou um retrogosto que fique muito marcante no palato. Então, aí acaba ficando mais gostoso só o corpinho. A pergunta é, quem vai comer o que aqui hoje? A dona do programa! Cardápio surpresa indígena. A Narcisa, ela já... Não, não, querida, eu só sou assistente de palco, a dona tem... Não, eu vou ficar no limão. Ah, vou lá no limão! Tem uma brincadeira que a gente pode fazer aqui. Você que tá em casa, pode pegar um limão também e tentar fazer com a gente. Ela chupou e não fez careca. Mas eu já fico... A minha cara já é assim, normal. Vamos fazer o seguinte, então come a larva... Não, não, eu vou... Ela é muito grande, não tinha pequenininha? Essa aqui é a menor do que o limão. Mas tinha pequena porque vocês trouxeram umas bem grandes? Nós trouxemos as grandes e tinha outras menores, mas só que durante a viagem essas comeram as menores. Gente, elas são carnívoras! Canival! Ficaram com fome durante a viagem. E elas comeram as amiguinhas? Comeram. Ah, então nem solta lá no estúdio! Não solta! Gente, isso é possível? Possível. Os insetos... Os insetos comem tudo, eles estão na última base da cadeia alimentar. Por isso que é interessante porque todo ecossistema pode se alimentar de insetos. No mundo todo, todos os seres vivos podem comer insetos hoje e ainda sobra cinco vezes mais do que a população de todos os seres. Você vê a ideia? E os insetos, eles comem tudo. Eles comem até de resíduo orgânico até eles mesmos. Então também o mortinho também lá já traça. Tá com fome um traço outro. Ah, ainda bem que essa moda não pega, né? A aranha são terríveis. São aracnídeos, mas aracnídeos também têm esse costume. As formigas também comem as formigas? As formigas, elas comem, na verdade, no processo de limpeza uma a outra. Então ela vê que tá morrendo, tá mais fraca ou que vai servir de alimento ali e não tá tão legal dentro da comunidade deles ali. Aí elas matam. E as formigas são predominantemente femininas, mulheres. As aranhas mulheres também uma comem a outra. É? Em duas aranhas mulheres, uma comem a outra. Peraí, como que a gente vai saber que a aranha também é um menino? Deixa, vai. Não importa. Geralmente as aranhas elas são maiores, as fêmeas são maiores e os machos são menores. Mas se você coloca uma fêmea junto com a outra, uma come a outra. Então peraí, vamos fazer o seguinte. Peraí, deixa... Se eu não fizer cara feia, você come as pessoas... É, eles aí comem todo mundo. Não, eu não come isso aqui não. Ao contrário. Se ela vai fazer uma cara feia. Não, você não vai comer o abacaxi. Não, não. Não, não. E olha aí. Você não pode fazer cara feia. Aí você faz. Se você fizer cara feia, aí você vai comer esse bichão grandão aqui. Nossa, então pode... Nossa. Se eu fizer cara feia, eu como uma formiguinha. Super justo, vai. Tem que continuar o programa. Gente, olha, ela tá depilada, porque geralmente as minhas são tudo peludas. Vai, então vai. Essa tá limpinha. Close na Narcisa. Segura aqui, por favor. Não, segura você. Tá. Vai, Narcisa. Não pode fazer cara feia. Não, faz cara feia. Já fez. Quanto tem que comer? Já tá fazendo uma carenta lascada. Eu não fiz cara nenhuma, não. Você já vai comer uma gordinha dessa aqui. Eu não fiz a cara feia. Vai comer. Agora, deixa eu ver se eu como ou se eu não como a formiga. Pera. Tá tudo limpinho, tá? Jesus, tem misericórdia. Deixa eu ver, calma aí. Tem como botar o cardápio, surpresa, e já ir colocar isso na prova? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Também que a gente tá testado, né? Tá. Se eu fizer careta, eu tenho que comer a formiga. Cuidado, que você é o maior meme do Brasil. Mas eu não vou fazer careta. Vamos ver. Não precisa chegar muito perto, não. Fica aí, tá bom. Que vergonha, dona. Nossa, ela tá chupando mesmo. Sem fazer cara feia. Não adianta respirar, não, linda. Vai comer as formigas! Paz, ela vai comer com a chica, ela vai comer a formiga! Fecha careta. Uma bem cabeçuda. Uma bem cabeçuda? Não faz tudo não, menina. O programa é à tarde. Nossa. Você em casa consegue chupar limão? Sem fazer careta? Eu tentei manter a linha aqui, mas não consegui. Ó, faz e marca ela no Orkut dela, que ela vai repostar todos os pôr limão. Ai, meu Deus. Que formiga é essa, Mayra? Manivara. Você trouxe de lá? Sim, de lá. Ela tá cozidinha, tá assada? É, nós cozinhamos, aí depois botamos ela pra assar. Nossa, mas tem um monte aqui na Ianguera, foi buscar lá. É, lá da aldeia, né? Ah! Tá calabão, menino? Menina, que fome que você tá hoje, hein? Eu tô sentindo gostinho. Foi melhor que o limão, eu acho. Aparecendo o sabor dela. Ele é gostoso. E aí, que gosto que tem? É gostoso, né? É, tá gostoso. Ela tá na jura. Aí eu prefiro ficar com limão. Então, eu acho, pra dar uma relaxada, eu vou tomar um mingauzinho de abacaxi. Vem, meu amor, eu vou servir. Como é que vocês fazem esse mingau de abacaxi lá? Esse mingau é a polpa do abacaxi e quando estiver fervendo, a gente coloca a goma. Ah, a goma de mandioca. É, isso é de mandioca. Ai, segura pra gente brindar. Isso é bom. Ó. Bem bom. Um brinde a minha herança. A minha também. A dele também, você viu? Ah, então devolve aqui, menininha. Oxi. Que é só comigo, não te vindo, não. Calma que você não escapou ainda da larvinha, tá? Agora eu vou experimentar. Ai, eu gorfei. Isso aqui é como se fosse uma tapioca. É, uma tapioca. A gente fez ela pequenininha, mas lá a gente costuma fazer ela grande. E ela está um pouco mais grossa. Bem gostosa. Achei bonito, porque o deles, essa farinha de mandioca, é muito mais pura, mais grossa, né? Tão refinada quanto a nossa de São Paulo, né? Bem mais bonito o biju deles. Incrível. Aqui, aqui é o peixe, o que você falou, que é o pacu. E aqui? Quinhampira. Quinhampira. Isso. Já, já, a Narcisa, vou tomar só o caldinho. A quirapira, eu posso experimentar, mas o quirambola ali, gigante, não. Não, gente. O que é certo é certo. Vocês fizeram? É, foi nós, eu acho que fizemos. De pouquinho, porque arde. E como que traz essa panela no avião? Arde muito, gente. Ninguém me avisou, isso já é de ouro. Ai, deixa eu ver. Não, meu pode encher que eu sou uma mulher corajosa. Não, você vai passar mal. Vai nada. Não, sim, tem que, é muito, olha, é bem ardidinho. É, ainda pra você que tem problema, né? Esse caldo, ele deve ter muitas propriedades, né? É. Me conta, Cecília. Pra que que ele é importante, esse caldo? Esse é pra ter força, pra ter, pra trabalhar bem. Bem feliz, bom, bom trabalho. A gente começa, cada vez, cada dia, a gente começa a ficar gostoso. Ai, a gente não sente muito fome. Não sente fome. Sustenta bastante. É, sustenta. Dá bastante energia. É. Então vai, Narcisa, você tá precisando de energia. Você tá muito desanimada. Tá muito desanimadinha. Vai, dá um golão aí. Ah, você é louca. Orra, desculpa. Nossa, André. Não, vem cá. Não, dá não. Jesus Cristo. Ai, temureta. Chama o bombeiro. Ó, chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Vem cá, Narcisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Os meninos vão apagar seu fogo. Vão apagar seu fogo. Vão apagar seu fogo. Vão apagar seu fogo. Vão apagar. Tá bom, meninos. Obrigada, 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 obrigada. Tá preparado? Eu acho que chama... Vamos chamar a prova. Eu sei. Do peso certo. Não, não tem peso certo agora. Toma o bingão. Toma o bingão. Ah, é, toma o bingão que melhora. Abaixa o ardor da pimenta. Você tomou mesmo ou você tá brincando? Tô tremendo. É, Marló, tem bastante pimenta. Bom, agora você vai melhorar esse tremor. Vamos dar qual pra ela. Vai melhorar quando comer a mochiva. Ai, tem um gordinho aqui, ó. Olha, você tem que fazer as honras. Ah, não, esse é muito grande, coitado. Tô com dó. Tô com dó. Olha. Não, faz as honras a você. Esse aqui nem a pinça consigo pegar pela pinça, ó. Gordinho. Quais são os nutrientes dessa larva mochiva? É, na verdade, o importante dela é que ela tem um teor de proteína muito grande. Então, ela vai ter, assim, 60% de proteína. Ela tem gordura, zero. Ela tem um gosto de palmeira ou de coco. E ela tem zinco e ferro. Então, ela é muito, muito, muito nutritiva. E o lance é não comer a cabeça, é isso? É, o gostinho da cabeça é um pouco amarga. E também porque ela morde um pouco a língua. Eu como, mas a maioria das pessoas tiram e também tem a tradição, como eles disseram, cultural, que aí tira nessa questão. É legal. Toda comida indígena tem essas tradições, essas tradições interessantes da gente respeitar. E aqui também é legal o termogênico junto com a proteína, porque ajuda a gente a gastar as colorias e por isso que eles ficam sempre bonitos. Olha, a Narcisa tomou esse aqui que solta o intestino e depois aquele que prende. Não sei o que vai acontecer com ela. Não, eu prefiro ficar com a biju da praia. Não, não, Narcisa, eu não vou te dar nem a maior e nem a menor. Eu vou pegar, eu vou ser boazinha, até vou pegar uma média pra você. Você não tá falando a verdade. Olha, que linda. Olha, você perdeu também. Eu comi a formiga e você come. Não, vamos fazer o seguinte. Não, 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 vai. Vai, Narcisa. Não decepciona o seu futuro... Amigo. Eu não tenho condições. Tem, tem sim. Nossa, eu tenho um pavor meu. Desculpa. Não. Você quer a menor? Então eu vou pegar a menor, peraí. Ai, Pajé. Mas a menor você não vai escapar. Fala, dona Eliana. Ah, Pajé. Ele era pequeno. Não, Pajé. Dona Eliana, por favor. Pequena, pequena. Não, Narcisa, por favor, fala. Boa, Eliana. Agora eu já ia ver dela. Isso. Não, não. É pequena. É pequena. Pequena. Tem um pelo nela aqui, ó. Ela é menino. Essa não depilou. Não, vocês vão depilar pra eu comer? Peraí. Ariel! Vai, vai, vai. Não precisa chamar o diretor. Vai. Vai. Para, vai. Você já comeu coisa muito pior. Ai. Minha Nossa Senhora. Não precisa comer a cabeça. Segura pela cabeça e come. Não, não consigo pegar nem na cabeça. Segura pra cá. Aí, olha. Tá te explicando. Mais fácil. Porque senão você vai sentir o amargor. Olha, lembrando que essa é uma prática chamada entomofagia, que é a prática de comer insetos, humanos comendo insetos, né? Os indígenas já fazem isso, inclusive pra própria sobrevivência. Tem muita proteína. Não é brincadeira isso, é sério. E esse ano a Europa liberou pra todos os alimentos convencionais a farinha de tenebrio, que também é uma larva de besouro. Não, vamos pegar o abacaxi, olha que infomotogia bonita. A André que trouxe isso pro nosso programa, né? A entomofagia. Muitos artistas já comeram também. Ela tá muito acostumada. É. Então vamos respeitar. A Narcisa deu uma regada hoje. Agora vamos ver, vai. Então eu vou comer. Ok, você vai comer com tudo? Vai comer. Eu vou. Tá bom. Tiro a cabeça. Respeitando a cultura indígena. Gente, maravilhoso. 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 Essa aqui ela não tá com gosto de coco, ela tá com gosto de palmeira, mas tem um gosto realmente de uma palmeira crua, de um palmito ainda verde, não cozido. Mas tá maravilhoso. Nossa, muito gostoso. Tá bom? Muito bom. Muito, muito bom. Ó. Maravilhoso. Pode comer, gente. Pode colocar e incluir no cardápio do dia a dia. Maravilhoso. Ó a cabecinha aqui, ó. Eu como a cabeça também, mas... Proteína do dia já tá equilibrada. Tô, tô satisfeita. Olha, hoje, ó, whey protein puro, 100% aqui. Tá bom, gente. Bom, se foi difícil pra vocês observarem um pouco da alimentação da cultura indígena, agora vai complicar um pouquinho mais pra Mayra e pra sua família, porque chegou a hora dos desafios. Ai. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.